Hoje vamos falar desse smartphone aqui para quem busca um celular de entrada, mas também um celular com qualidade. Esse aqui é o Galaxy A14 da Samsung e vamos falar dele logo depois da vinheta. Então vamos lá, esse aqui é o celular da Samsung, o Galaxy A14, e é um celular da linha de entrada da Samsung, que é a linha A, esse aqui é o A14. E é muito interessante perceber que a Samsung tem cada vez mais colocado assim nos seus aparelhos de entrada configurações muito interessantes. Aqui a gente está falando de um smartphone que visa um público que não quer gastar muito, mas também não quer passar raiva com o celular travando, né? Então vamos mostrar de perto esse celular aqui, fazer o unboxing dele, ver todas as configurações, mas antes eu queria te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, já deixa aquele like, porque dessa forma você contribui para o nosso canal continuar produzindo mais conteúdos assim, valeu? Então vai lá, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos para o vídeo. Bom, então vamos lá, né? Estou aqui com o estilete, vamos abrir aqui a caixinha, ver como que ele vem, né? Opa, quase foi aqui, hein? Quase foi. Olha, ele já aparece aqui nessa caixinha já. Então aqui nas especificações ele diz que tem uma câmera de 50 megapixels, selfie com modo retrato, uma tela de 6.6, bateria inteligente que dura até 2 dias e dual chip mais espaço de cartão de memória, né? Vamos ver o celular aqui, ó. E vamos tirar ele aqui desse plastiquinho. Olha, um celular bem, bem gordinho. O celular está aqui, tem a cor preta, né? Tem mais outras cores também, vocês podem conferir aí no vídeo. Aqui na caixa vem esse carregador, vem o cabo e a chavinha. Nada mais, nada menos. E o manualzinho, né? Claro. Aqui atrás tem essas três câmeras, né? Ó, como vocês podem ver aí, eu vou deixar as imagens. Eu achei ele bem grossinho até. Tudo bem que ele tem uma bateria parruda, né? A gente vai falar disso depois. Mas ele tem uma texturinha aqui, ó, dá até para vocês escutarem, que deixa até bem bonito. A traseira dele é um plástico, assim, mais fosco, né? Lateral também. E aqui na parte de cima, vidro. Vamos ligar ele. Enquanto liga, vamos falar aqui, ó. Na lateral você tem o botão, né, de liga e desliga. Tem o volume, né, para cima e para baixo. Normal. Na outra lateral temos a gavetinha, que é uma gavetinha com dual chip mais espaço de armazenamento, né? E aí na parte de baixo, a gente tem o conector USB-C, um fone de ouvido, um microfone e um alto-falante. Esse celular, ele não tem áudio estéreo, só tem o áudio mono. Então o som só vai sair por aqui de baixo. Então aqui a gente está falando de uma tela de 6.6 polegadas. Uma tela PLS LCD. Ela tem cores bem bonitas, bem vibrantes, né? Inclusive dá para você até configurar. E a taxa de quadros é em 60 quadros por segundo. Aquela coisa básica do smartphone de entrada, né? Esse tipo de tela aqui, quando você inclina, ele dá uma pequena diferença, né? Nas cores. Não é muito grande não, viu, gente? Mas ele tem uma certa diferença sim. Porém quando você olha aqui direto reto, fica uma imagem bem perfeita, bem tranquilo. Então só um adendo aí sobre esse tipo de tela. Agora vamos falar um pouco das especificações desse celular, né? Esse aqui é um celular com 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento, ou também temos a versão de 128 GB para esse modelo aqui. Ele vem com um processador de 2 GHz, octa-core e com processador Helio G80 MediaTek, né? É um processador assim já para esses tipos de celulares de entrada. Mas eu acredito que ele vai funcionar muito bem com essas configurações e rodar as coisas assim de uma forma bem tranquila. Não acredito que seja um processador próprio para jogos, porque a gente está falando aqui de uma linha de entrada e eles visam mais a produtividade ali do seu dia a dia. Então para muito processamento gráfico, talvez esse celular aqui ele ainda falte um pouco, né? E é de se esperar, né gente? Essa linha A contempla os celulares de entrada, os celulares que precisam ter o básico essencial bem feito. É, redes sociais, conteúdos de streaming, os aplicativos do nosso dia a dia, né? Delivery, isso e aquilo. Então eu acho que para esse público vai funcionar muito bem. Ele já vem com o Android 13 e a versão do One UI é a versão One UI Core 5.0. Que é o modelo de One UI que a Samsung faz para esses modelos de entrada. Para ele conseguir ali ter uma otimização melhor para as configurações desse aparelho. Bom, e agora vamos falar da câmera, né? Aliás, a Samsung realmente encontrou o seu design de câmeras, né? Até ano passado ela ainda lançava alguns modelos com alguns módulos de câmeras diferentes. Mas depois do S23, S22, né? A gente está vendo essa tendência aqui, muito bonitinha inclusive que eu acho, dessas três câmeras alinhadas. Essas câmeras aqui, elas de fato são três câmeras, nenhuma aqui está por enfeite. A gente tem uma câmera principal de 50 megapixels, super legal aí, como câmera principal. Aí a gente tem uma câmera wide de 5 megapixels e uma câmera macro de 2 megapixels. Então, de fato, todos esses módulos aqui são câmeras, né? A câmera frontal, que é a câmera da selfie, é 13 megapixels. E você consegue gravar vídeos em Full HD, certo? E a câmera frontal também, você consegue gravar vídeos em Full HD em 30 fps. Ainda não temos o 4K, né? Mas esses vídeos Full HD aí vão quebrar o seu galho. Então agora a gente vai deixar aí na tela os testes que fizemos das câmeras, né? Para vocês verem um pouco as fotos, para vocês verem o vídeo também, tanto da frontal quanto da traseira. Esse aqui é o vídeo da selfie em 30 fps, né? Full HD. Até desliguei aqui as luzes do estúdio para vocês verem como que ela funciona num ambiente normal, né? De luz natural ali do ambiente, né? De lâmpada mesmo. E vocês conseguem também perceber o som, o microfone está sendo gravado pelo celular. E esse é o vídeo da câmera traseira. Aquela câmera que também pega Full HD, 30 fps. E esse é o som também do celular. Pegando aqui no ambiente mais fechado com luz artificial, para vocês darem uma olhada, né? Como que ele se comporta. Valeu! E sobre a bateria? Bom, a Samsung, ela sempre usa esses termos, né? Câmeras absurdas, bateria absurda. Aqui nesse modelo, ela fala que a bateria dura dois dias. A bateria tem 5.000 mAh. E olha, eu realmente acho a otimização da Samsung muito boa em relação à performance ali, né? Ao sistema. Então, 5.000 mAh pode sim durar dois dias. Eu já fiz vários testes. Mas, claro, que tudo depende do seu uso. Se você for uma pessoa que não desgruda do celular, fica consumindo vídeo toda hora, ela não vai durar dois dias, né? Mas, se a gente for colocar numa média, acaba tendo essa duração sim. Você consegue otimizar depois ali nas configurações da Samsung. Mas, até colocaria ali, para você que é um usuário mais hardcore, um dia e meio, talvez, vai durar tranquilamente. Então, é uma bateria boa, uma bateria que aguenta bastante. E é legal ter isso num aparelho assim. Mas, em compensação, a gente tem um aparelho que não é tão fino assim, né? Ele tem uma certa espessura, mas, em compensação, você tem essa bateria de 5.000 mAh aí. Bom, e basicamente, essas são as principais características, né? Desse smartphone aqui, o Galaxy A14. Uma tela de 6.6 polegadas. Qualidade de tela muito boa. Para quem adora assistir filme, vídeos, vai ser uma ótima tela para você consumir esse tipo de conteúdo. Tem ali um processador octa-core, que não vai deixar o seu celular ficar na mão, né? Travar e nem coisas do tipo. A One Y também é toda otimizada. Três câmeras para você tirar vários tipos de foto. E 5.000 mAh de bateria. Eu acho que esse celular aqui é um celular muito bom, pelo preço que ele entrega, né? Inclusive, você consegue acessar na descrição para ir no nosso site e garantir o seu. Vai lá conferir, porque na 1.2.3 comprou sempre tem várias promoções. Então, já fica de olho, certo? No fim das contas, é um smartphone de entrada. Precisamos lembrar disso, né? Para pessoas que não são tão exigentes assim, mas que buscam uma qualidade muito boa. A Samsung tem investido muito nos aparelhos de entrada e possibilitando esse desempenho com uma acessibilidade bem interessante. Então, esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado por vocês acompanharem até aqui. Em breve voltaremos com mais novidades e eu fico por aqui. Falou! 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 Falou!